Espada do Espírito, cinto da verdade, coraça da justiça, sandália do Evangelho da Paz Escudo da fé, capaceite da salvação, revestido eu estou da armadura do Senhor Atenção criançada! Tá chegando mais uma EBF da Casa de Oração da SEAB Com o tema Vestindo a Armadura de Deus Você não pode ficar de fora dessa Venha e traga seu amigo, seu vizinho ou um parente pra aprender com a palavra de Deus E passar momentos de muita diversão Dias 27 e 28 com início às 14 horas E dia 29, início às 9 da manhã, na Casa de Oração da SEAB O Avelino Honório de Miranda 65, próximo ao Colégio Doutor Alto Esperamos por você! Tchau!